A campeã do BBB 21, Juliette, revelou durante a entrevista no programa Conversa com Bialda essa terça-feira que passou momentos difíceis durante um check-up médico. A ex-BBB contou que no ano passado recebeu um diagnóstico de aneurisma, mesmo problema que matou sua irmã, Juliene, aos 17 anos. Em 2019, foi sua mãe, Fátima, que sofreu um AVC. Juliette contou que ao acompanhar sua mãe numa cirurgia no coração em São Paulo, a médica pediu que ela fizesse um check-up, mas que recusou porque tinha medo do que pudesse aparecer. Ao sair do exame, a médica de Juliette já estava reunida com uma equipe de neurologistas que constataram aneurisma no mesmo lugar que a sua irmã teve e pediram uma investigação maior do caso para decidirem o melhor procedimento. Após o procedimento, Juliette conta que recebeu um novo diagnóstico. Não havia aneurisma, mas sim uma formação atípica.